Galera, comecei a gravar aqui do nada. Não vou nem fazer a intro agora, porque a gente tá literalmente fugindo das gravações pra ir andar de barco. A produção, o diretor não sabe que a gente tá fugindo. Ai, vou morrer. Olha ali ele, gente. A gente tá fugindo. Só faço merda, gente. O que você acha da gente tá fugindo? Eu tô achando que eu tô com o celular de sair do YouTube. Faz tempo que você não grava aqui. Faz tempo que eu não gravo, né? Mas sobre a fuga, no caso, que é o foco. Eu sou o Rio da Fuga, né? Ah, você o Rio da Fuga. Eu trouxe até um pão de queijo. A Vivi trouxe um pão de queijo bolacha. A Vivi trouxe um pão de queijo bolacha. Meu Deus, é um pique-nique. Deixa eu ver seu look, amiga. Eu amei. Mano, se eles abrirem a janela, eles já vão ver que a gente tá fugindo. Amiga, corre! Vamos. Tem uma fera atrás da gente. Tem uma fera atrás de você. Amiga, a bolsa da gente. Olha a fera, gente. É brincadeira, gente. É um dogzinho, mas é que ele é muito grande. Você é muito grande, amor! Ele é super fofo, gente. Só o tamanho, que é gigante mesmo. Parece um lobo. Mas, enfim. E aí, galera de Buenas? Eu sou a Luísa Parente. Seja bem-vindo pra mais um vídeo neste canal. Só falei a intro agora porque eu tava em um momento de adrenalina aqui. O dia tá muito bonito hoje. E é isso. Vamos fugir de barco. Acompanhe a nossa aventura. A Ingrid sentou do nada no pier. Você vai se maquiar aqui no meio do nada, Ingrid. A Vivi com os pão de queijo na mão. Gente, a gente tá aqui comendo pão de queijo. Olha aqui. E o diretor acabou de aparecer aqui e perguntou. O que vocês estão fazendo aí no pier sentada? É, mas eu vou sentar aí. A gente não falou isso, quase. Ah, não. No caso, a gente não falou isso. A gente falou que a gente só vai entrar na lancha e gravar uns conteúdos. Só que, na verdade, a gente vai andar de lancha. A gente vai tirar a lancha do pier. Ele acha que a gente vai ficar no pier. E eu que vou dirigir. Ah, é assim, Ingrid. Senão a gente vai morrer se é Ingrid dirigir. A lancha chegou. Amigas, chegamos. Gente, a gente achava que não ia dar certo, mas deu certo. O peixe bate aqui. Não, o peixe não vai direto. Não, o peixe bateu o pé. Eu vou assumir. Eu vou assumir o volante. O peixe bateu o pé. O peixe morreu. Eu vou assumir o volante agora. Eu sou o capitão. A Vivi conseguiu subir na lancha, gente. Gente, o diretor tá ali olhando a gente indo embora. Como você se sente, peixe? Fugitivos. Fugitivos. Meu Deus. Olha ali. Tchau, Ilha. Tchau. Mais rápido. Ó, três. Calma, calma. Quebra a leite da Virginia. Virginia, essa lancha. Chegamos. Ingrid. Ai, que lindo a praia. Chegamos na praia. Olha que lindo. Mano, olha essa cor dessa água. Gente, bizarro, sério. Aqui é o ponto que a gente vai ficar, ó. Pedro, o que você tá fazendo? Olha, a gente já começou as graças de Pedro. Ô, Gregory. Vai, Pi. Três, dois, um e... Coragem. Coragem, porque no céu não tem. Sabe quando eu vou pular nessa água, gente? Mas é nunca. Que eu tenho medo. Porque tem vários peixes, tem vários bichos aí embaixo. Amiga, não tem vários bichos no mar? Aqui não. Aqui é cheio. Ai, eu falo que é da bosta, né? Ah, mas você falou que tinha. Aqui não. Vamos, Lulu. Ah, na ilha tem. Aqui não, onde a gente tá, não. Eu acho que não, porque aqui tem muito barco sempre. É, tem só uma peixe. Ah, um peixe aqui, né? É. Galera, a gente já voltou do passeio de lancha. Nossa, fuga. No caso, a gente voltou ontem. Eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte, porque, juro, gente, eu vou até falar baixo. Vou até sair daqui. A gente tomou uma bronca. É porque, assim, a gente já tá muito tempo gravando, sabe? A gente queria dar aquela esparecida. Vocês entendem, né? E, mano, a volta foi muito engraçada. Eu não consegui filmar pra vocês, porque, juro, tava um vento. A gente foi na frente da lancha, na volta. E, mano, eu tava batendo água, não dava pra eu segurar a câmera. Mas eu tenho um vídeo que eu filmei com o Gregory, que dá pra vocês verem o desespero de quando a gente tava. Juro, tipo, tava muito rápido. Foi muita adrenalina. Vou colocar aí o vídeo aí pra vocês na tela. Gente! A gente não tinha que dar pra outra. Gente, tá dando muita turbulência. Gente, tá dando muita turbulência. O Gregory, meu Deus, esse cabelo tá tudo na minha cara. E eu, pois é, meu filho, vai ficar o cabelo na cara. Sacanagem, sacanagem. Eu não vou me mover daqui, porque eu tava morrendo de medo. Juro, gente, eu não sei nadar. Pra quem não sabe, eu já quase morri afogada uma vez. Acho que eu vou contar essa história pra vocês, porque o vídeo que eu contei, essa história no meu canal, eu tinha, tipo, 300 mil inscritos. Foi bem no comecinho do canal, então eu acho que eu vou contar pra vocês. Vocês querem ouvir? Eu queria que desse pra vocês responderem enquanto eu gravo, porque, ó, vocês não me respondem. Eu não sei se vocês querem, mas eu vou falar então. É doida. Olha onde eu tô sentada. Ali é a ilha. Eu vim aqui no Pia, pra ninguém ouvir o que eu vou falar. Vim aqui pra esse cantinho pra gente bater aquele papo. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas quando eu tinha 14 anos, agora eu tenho 17 anos, eu pedi pra minha mãe pra ir na praia com uma amiga minha. E eu moro em Santos, eu pedi pra ir numa praia do Guarujá, que é, tipo, 20 minutos da minha casa. Tipo, muito rápido, sabe? É outra cidade, mas é muito perto, muito perto mesmo. E aí eu pedi pra minha mãe pra ir na praia com essa minha amiga, e minha mãe, ela falou assim, vai, mas filha, não entra no mar, que o mar dessa praia é perigoso. Tem muita... Ai, olha ali um barquinho, gente. Tá vendo um barquinho ali, ó, gente? Com outras pessoas que estão indo pra lá. Muito louco, né? Parece uma rua aqui, juro. Passar barco o tempo inteiro. E juro, gente, a minha mãe olhou dentro do meu olho e falou, Luísa, não entra no mar. E eu falei, tipo, tá bom, mãe. Tchau. E aí eu fui pra praia. E aí eu acabei entrando no mar, né? Porque eu nem levei muito pro coração isso de não entrar no mar, porque pra mim era super normal. Eu moro na praia, né? Então pra mim era super normal entrar no mar, mas naquele dia ela falou, filha, muita turbulência... Muita turbulência não. Turbulência de avião, Luísa. E lá é a... Como assim? Ela falou, é muita correnteza essa praia, tem muita onda, e realmente, tipo, só tem surfista naquela praia, sabe? Tem muita onda e muita correnteza, assim. E a minha amiga, ela levou uma boia, uma boia tipo Dunnets, que é uma boia de Dunnets, e a gente ficou deitada nessa boia no mar, conversando, falando sobre a vida. E essa minha amiga, ela surfa, então ela sabe nadar. E eu não sei, e minha mãe sabia que eu não sabia nadar, por isso que ela falou pra eu não entrar na água. Só que, tipo, justamente nesse dia ela falou com aquela entonação, sabe? Tipo, daquele jeito, e ela nunca tinha falado dessa forma. Tipo, ela nunca tinha mandado eu não entrar no mar, saca? A minha mãe, ela, tipo assim, ela não é super protetora, sabe? Ela é muito minha parceira, muito minha amiga. Então a gente não tem esse costume. Logo nesse dia ela falou desse jeito pra mim. Aí eu achei até meio estranho, mas fui lá e trei no mar, fiquei na boia, e aí a gente foi boiando, boiando, e a gente não foi percebendo que a gente foi indo pra longe, a gente foi conversando. E quando a gente saiu da boia, a gente não tava dando mais pé, não tava dando mais pé. E ela falou assim, mano, a gente tá muito fundo, olha isso. A gente mergulhava pra ver e, tipo, era infinito, assim, a gente não achava o chão. Ela falou, mano, a gente tá muito longe, vamos voltar pro mar. Aí ela começou a nadar, a nadar, e eu comecei a nadar. Ai, cachorro, que susto! Gente, o Bill é do meu tamanho, gigantesco, apareceu aqui do meu lado. Bill, não me assusta, filha. Era uma conversa entre eu e os parentinhos, mas eu deixo você participar, tá bom? Tá bom. Continuando a minha história. Tá bom, tá bom. Essa história, quando eu conto ela, me dá até uma falta de ar, eu juro, toda vez que eu penso nela, me dá uma falta de ar, parece que minhas vias aéreas entopem, juro. Enfim, minha amiga foi nadando e a gente foi nadando, só que quando eu fui ver, ela tava muito na frente, eu tava lá atrás, e eu nadava, nadava, e parecia que eu não saía do lugar, que era a famosa correnteza que a Vânia tinha avisado pra mim, né? Minha mãe falou pra eu tomar cuidado. E eu nadava, 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 não saía do lugar, e quando eu fui perdendo ar, eu fui nadando, nadando, perdendo o ar, perdendo o ar e não saindo do lugar, continuando no fundo, não dando pé. Aí eu abaixava pra ver se já tinha dado o pé, não dava o pé, eu subia, abaixava pra ver se tinha dado, subia, não tinha dado. Minha amiga lá na frente... Ai, gente, calma. Deve ter um aperto no coração. E eu pensei, tipo, mano, coitada da minha mãe, eu não acredito que eu vou fazer isso com ela. E aí foi muito triste, né? Porque eu, tipo, eu fiquei tão em estado de choque que eu tava ali, tipo, me afogando, tava realmente me afogando, engolindo água e não conseguindo respirar. Naquela hora eu pensei assim, é isso, um beijo, obrigada por tudo, Deus, por terminar essa vida, me desculpa. E foi desesperador, mas aí eu acordei na praia, cuspindo água, que um surfista me salvou. Obrigada, surfista, vocês são tudo. Aliás, ele era bem gatinho, tá, gente? Aquelas... Ele curte namorar. E, gente, eu fiquei um mês sofrendo muito depois disso, porque toda vez que eu ia dormir, eu sonhava que eu tava me afogando de novo e acordava, tipo, com falta de ar. Eu fiquei com muitas crises de pânico, muitas crises de ansiedade. E eu comecei a frequentar psicóloga mais vezes, né, do que eu frequentava, pra eu tentar esquecer isso. E hoje em dia, me ver em volta da água, e, tipo, indo em lanche, entrando em piscina. Ainda não entrei no mar. Vou ter que entrar no mar no filme. Faz muito tempo que eu não entro, tipo, mais do que a cintura. Vai ser a primeira vez que eu vou entrar no mar de verdade, assim, que eu vou ter que chegar aqui. E eu tô meio nervosa, mas eu tô muito feliz que eu consiga superar esse meu medo, porque eu não conseguia nem entrar em piscina. Isso poucas pessoas sabem. Eu não conseguia entrar em piscina, porque me dava falta de ar. Coisa psicológica mesmo, né, gente? Eu sei que a piscina não pode me afogar, mas eu ficava com falta de ar de lembrar da situação. Foi algo bem traumatizante, que hoje em dia eu superei. Fico muito feliz em estar aqui nesta ilha, onde é cercada do que eu tinha mais medo. E... É isso, gente. Eu vou ter que gravar uma cena debaixo da água. Tô meio nervosa, mas eu queria contar isso pra vocês, mas pra gente conversar. E eu fui na lancha, tive adrenalina, porque a lancha foi respingando água na cara. Isso pra mim é adrenalina. Foi muito bom. E eu tô muito feliz. Queria fazer esse desabafo com vocês. Sei que não é o momento aqui do vídeo, que é um vídeo mais divertido e tal, mas queria contar isso pra vocês. Então é isso, gente. Se inscrevam no meu canal, que tem vídeo todos os dias. Tô tentando trazer todos os dias sem falta, mas tem alguns dias que dá aquela faltinha, né? Aquela faltinha marota. Deixa o like, me segue no Instagram, que é arroba luz aparente. Um beijo. Amo vocês. E é isso. Tchau. 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 Tchau.